Fala rapazinha, é dia caras! Como vocês estão? Eu não posso gritar muito, por quê? Porque tá de manhã ainda e minha mãe tá dormindo, tá ligado? Mas enfim, o vídeo de hoje é uma coisa muito simples, porque tipo assim, a semana mal tá começando e eu já estou indo viajar. Eu tô indo hoje fazer minha última prova da faculdade e aí logo depois da prova da faculdade eu vou pra P dos Youtubers, porque lá eu vou encontrar com uma galerinha e a gente vai pra casa da Ingrid, pra Mansão Ohara, que fica tipo em outra cidade, tá ligado? Então eu já fiz a minha mala aqui, né? Tô só terminando. E aí eu já vou partir pra faculdade fazer a última prova porque eu entro de férias e vou tirar minhas férias na Mansão Ohara, cara. Vou passar uma semaninha lá na casa da Ingrid, não só eu como várias outras Youtubers também. E vai ser muito, muito, muito da hora. Eu tô morrendo de ansiedade, então vambora que eu nem vou filmar na faculdade pra vocês, mas quando eu estiver no AP dos Youtubers, eu falto. Cheguei no AP e eu só vim mostrar pra vocês uma pessoa, ou melhor, um gatinho, meu Deus do céu, eu vou ser perfeito, Vicente, eu tava com tanta saudade. Ele tá cagando pra mim, velho. Porque ele tá muito de boa aqui, olha isso aí. Olha o estátua da criatura. Falou, eu tô de boa, tu tá mexendo no taco. Ai, perfeito. Enfim, olha quem vai comigo pra casa da Ingrid. Oiêêêê! A gente tá indo agora, o motorese acabou de chegar. Vamos descer. Mano, 40 minutinhos pra chegar lá. É rápido, né? Rapidão. Dá até pra hoje é quinta, amanhã é sexta, a gente vê, pra essa prova da aula é sexta e volta. Ah, eu acho válido. Eu acho válido. Eu acho válido. Tchau, Vicente. Perfeito, meu Deus, que... Ele tá feito demais, pô Socorro! Sabe que eu tentei te avisar Que ele não era o cara certo pra você Mas você não quis me escutar Agora você já consegue perceber Sempre eu ouvi falar Que o amor cega se a gente perceber E agora como tudo vai ficar Tava escrito nas estrelas Você não conseguia Cheguei, hein, cara As horas daqui depois de horas de viagem Peraí que eu tô levando minha mala Olá, senhorita Oi, gente, tudo bom? Eu tô muito feliz que vocês vieram e você tá aqui hoje É o início de férias Isso, verdade! Porque as minhas primeiras férias estão sendo aqui Como você trouxe piquinho pra gente mergulhar na piscina? Eu não entro na piscina! Não, você vai entrar Vou entrar de roupa Vou entrar de roupa Porque férias sem piscina Mas vou entrar É, exato Preciso de piscina nas férias O Igor está aqui já E tem... Mano, ela tem dois cachorros Uma se chama Debbie Que é aquela ali, né? É a férias A que tá lá embaixo E o Lloyd Quem é a Debbie e quem é o Lloyd Porque eu vi pela cor A Debbie é pretinha e o Lloyd E ele já é mais malhadinho Ó, eu queria dizer uma coisa Eu fui a primeira youtuber a chegar aqui Então eu tenho o direito de escolher o melhor quarto de todos Você pode escolher? O melhor Ó, mas como se você tivesse chegado todo mundo É deixar você escolher o quarto que você quer ficar Ai, eu sou, gente Tanto que linda da ringue Essa amizade não é só internet não, tá? Essa amizade aqui, ó É da vida real É verdade, meu É um vírus conselho Mas eu vou mostrar pra você Hoje você pode dormir, tá bom? Demorou, vamos Vamos lá Nossa senhora, essa mala nem tá pesada não Pode deixar ainda Pode deixar ainda Pode deixar ainda Entendi, tá bom então Eu vou mostrar um quarto pra você que eu acho que você pode ficar Mas olha a decoração da minha casa, você reparou? Mano, você que fez? Foi essa? De Natal? Entendi Eu também enfeitei o QG, você viu? Sério? Sim Eu me ouvi muito, mas eu vou assistir ainda É que eu tô correndo no ano Que a gente não vê tudo, tá? Não vê tudo Nossa Muito, muito pensado, né? Não caiu da escada pra colocar as coisas, não? Eu fiquei aqui em cima dessa escada Fiquei com muito medo do tremendo de altura Entendi Mas a gente passa por isso Gente, olha Essa é a sala? É aqui a sala? É a sala Tem até uma meia aqui E eu tô combinando com a casa A gente vai fazer ceia de Natal aqui? Óbvio Eu vou fazer ceia de Natal incrível pra vocês Você que vai fazer? Eu já comprei até as coisas Eu vou fazer Quero ver Quero ver mesmo Vai ficar bom Quero ver Aí olha só, até achei aqui hoje Uma outra minha Uma pra mim e outra pra minha mãe, né? Aham A outra minha vou colocar aqui Boa, boa Vou comprar duas pra dela e pro Lloyd Boa Ai, que bonitinho Nossa, a gente podia muito fazer sessão cinema aqui, né? Botar tipo um noz amufado do negócio A casa tem decoração de Natal Mas ela não tem decoração de móveis Não, mas eu acho A gente mexe um cobertor aqui no chão Faz sessão filme Se a gente tivesse com um... Com um... Lando aqui lá Lando aqui Colchão Colchão, isso Isso Vou te mostrar Vamos Vamos conhecer então a primeira opção de quarto Pra ver se eu vou gostar Vamos mostrar a piscina É, ó, tem piscina aqui, cara Você quer ir lá? Vamos, vamos ver a piscina Olha, tem uma bola lá na água Lloyd Pega pra mim, por favor Dá um oi pra galera Cagou pra... Cagou pra vocês Cagou, vocês viram, né? Lloyd, para a semana do caso Ai, olha essa piscina Olha essa vista, rapaziada Mãe, é muito coisa de chácara, né? Olha que dá pra ver a casa daqui, ó Tem várias casas mais legais Eu acho muito gringo Muito casa americana É muito casa americana Eu acho muito tonto Por isso eu quis morar aqui A água acho que é aquecida Eu tô de colocar um aquecedor Deixa eu ver se tá quentinha Não tá não Acho que esse aquecedor não tá funcionando, hein? Vamos ligar esse aquecedor Tem uma semana aí que esse aquecedor tá aquecendo, tá aquecendo nada E vou te mostrar o seu quarto Tá Você pode dormir, você pode querer Eu acho que é um quarto digno pra você, sabe? Entendi É minha cara, né? É, eu acho que é a sua cara Mas é fora da casa? Então, você tem que ver Vou te gravar, vai lá Tá Meu Deus, ela vai fugir Você sabe que se ela pular pra lá É, pra cá Ai, meu Deus, e lá vai o Lloyd Nossa, você tem autoridade, hein? É aqui o meu quarto? É, pode entrar Mano, é pequenininho, né? É pra combinar com as coisas aí, ó Você tem pouca coisa, né? Eu achei a sua cara Você gostou da decoração? Muito linda, viu? Total de zero coisas Ai, gente Eu não vou deixar você mostrar Porque é mistério no meu canal também Tá Mas esse quarto eu não vou querer, não Eu quero outro Vamos usar a próxima opção Vamos usar a próxima opção de quarto Que é lá em cima, né? Agora é dentro da casa? Tem três quartos Tá Aí você pode escolher onde você quer ficar Demorou Tem um eu Tem um que já tem a cama E tem um outro que não tem nada Tá bom, vamos lá, então Olha lá, vai levar minha bolinha Você não vai me carregar nada? Não Gente, eu quero uma Por que tem que fazer essa mão? Mano, é só roupa É só roupa É que você não anda com maquiagem Eu vou no secador Esse monte de coisa Pior que eu trouxe, véi Secador Só que eu sou uma pessoa compacta Gostaram de mim, cara Eles estão se sentindo em família Tem esse primeiro quarto aqui Hum, vamos conhecer o primeiro quarto Deixa eu ver Ó, ó boa, hein? Só falta cama mesmo, né? Então, mas tem uma cama É, de casal Colchão que a gente pode colocar aqui Pode colocar aqui, beleza Tá isso daqui Aham Tem umas coisinhas aqui, ó Tem um armarinho e tal Ó, tem pantufas, cara Mas eu posso achar uma coisa mais legal Aham Ai Que que é isso aqui? Ó que maneiro Mano, que maneiro Dá pra subir aqui? Pode subir No caso agora não, porque eu não vou conseguir Mas depois eu vou subir Beleza É muito legal Pra gente ver a vista daqui de cima Pode fazer um luau aí Se você quiser Vamos muito Vamos fazer um luau Vamos demais A gente trouxe violão, sabia? Pode, vai fazer um luau ali Vamos Demorou, a gente vai fazer um luau bem ali Tem banheirinho, pá Gostei desse quarto, hein? Eu acho que o banheiro desse quarto É o banheiro mais bonito da casa Eu sou imediato Repara nele, você vai ver os outros Demorou Eu não acho que o meu tem a banheira Mas eu acho que, olha só Ele é todo Ele é muito lindo Ele é todo lindo, mano Verdade, vamos pro próximo E aqui tem um closet Ó, tem até um closet Nossa, é aqui mesmo que eu vou ficar Vamos conhecer os outros Tá bom Tem esse aqui Esse é o outro quarto Nossa, esse é grande Estão limpando? Tá, então vamos lá no meio Que ela tá limpando aqui Ah, esse aqui não é o seu? Achei que fosse o seu já Não, esse aqui é É o de visita que tem cama Você vai aparecer no bloco do solo Dormindo Esse é o seu quarto? Oiê Ah, então esse aqui eu não vou poder ficar Porque é seu Ah, mas pode dormir Eu não tenho detalhes ali Vou dormir no meio dos dois ali, ó Igual deve ir longe Ah, eu vou dormir aqui, ó Caminha do cachorro Eu acho que ia ficar bom Vai ficar, pô Tem, ó Tem Olha, tem sacadinha Olha A vista aqui é bonita, hein Dá pra ver a piscina Não dá pra ver a piscina Ah, não dá? Mas se esticar assim, ó Mas a vista é bonita A vista é bonita Dá pra dar um olho pro piscininho também E tem a banheira Ai, tem banheira no seu quarto Deixa eu ver Nossa, é gigante esse banheiro, véi Ó Pode entrar, vai lá É grandão Hum, é aqui mesmo, viu? É aqui Ó, tem a banheira Olha a banheira Aquela mudança Ó, banheira Olha a banheira aqui, hein, gente Mas esse quarto eu não vou poder pegar porque é dela Mas tem outro quarto, não tem? Vou ter que expulsar você, infelizmente Ele tá todo dia comigo, não tá cansado, não? Eu? É Ai, que lindo, gente Ai, que amor Eu tenho muitas vezes uma cara dele, mas ele não deixa E esse quarto aqui Deixa eu ver Esse é o último quarto O que o Igor já colocou as coisas dele aqui que eu não entendi nada? Ele tá achando que ele vai escolher o quarto? Eu acho que sim Ai E ele foi na sua frente, né? Ele foi na frente Ele saiu correndo pra escolher esse quarto É porque ele não tá gravando, então ele se aproveitou Tá? Ele se aproveitou Mas tem essa cama aqui Tem essa caminha E esse daqui não tem banheiro? Tem banheiro Tem banheiro? Esse? Tem banheiro Deixa eu ver Nossa, esse daqui também é bonito, mano Mas eu acho que eu vou ter que roubar o quarto do Igor Você acha? Mas pior que o outro é legal também, né? Vamos tirar as coisas dele e botar pra lá Vamos tirar as coisas dele? Ai, gente, sempre tem isso Porque esse daqui eu gostei muito, eu me identifiquei Eu acho que tem a ver com você mesmo Você não gosta desse? Eu vou ter essa coisa de cama pensando em você Sim Eu gostei desse quarto, de verdade Eu acho que eu vou ter que expulsar o Igor É porque também tem varandinha Ai, olha Só que ele vai ficar com o lugar do Luau pra ele Ai, eu já não sei O que você acha? Ah, mas o Luau é de todo mundo, né? Se a gente invade o quarto dele pra fazer o Luau A casa é minha mesmo A gente abre lá, a gente entra só Olha, é bonito Ai, eu vou ter que pegar esse quarto pra mim Decidido Esse vai ser o meu quarto E eu vou expulsar o Igor Já vamos tirar as coisas dele Que eu não quero nem saber Ele não vai ficar aqui Eu vou gravar você Porque eu não quero participar disso, viu? Depois ele vai ver expulsado a minha própria casa Gente Vou levar pro quarto dele, gente A chama aqui Gente Eu cheguei antes Eu tenho esse direito, cara Eu não acredito que ela tá fazendo isso E lá tá sem nenhuma cama Então ele vai dormir no chão É aqui, não é? E você sabe que daqui a pouco vai chegar mais gente, né? É aqui não, porque ele vai ficar Eu quero ver... Tá, que pessoa não sobra o lugar pra ir dormir? Tcharam! Pronto É assim que a gente resolve as coisas Agora vamos falar pra ele Oi, Igor Oi Deixei suas coisas lá no seu quarto, tá bom? Como assim? Que foi, no caso, o quarto que eu escolhi que seria seu Não Você tá achando que aquele quarto que você colocou as coisas vai ser seu? Ó, vai ser meu Vai ser muito meu Eu cheguei primeiro Eu cheguei primeiro Cadê? Onde você foi comer as coisas? Vem, vem Você vai ver, ó Vai lá Vai lá Pode ir Seu quarto, ué Ah, tá Tcharam! Esse aqui é seu quarto, Igor Vamos ver Parou Pode... Aquele quarto... Esquece Esquece Aquela cama é minha Esquece, Igor Não Para, Igor Meu quarto? Dá licença Dá licença Deixa eu tirar essas coisas aqui Não vai tirar Não encosta no meu... Oi, Ingrid Olha o Igor aqui Olha o Igor aqui Ele tá tirando minhas coisas do quarto Ele falou que ele chegou primeiro Você viu que eu cheguei primeiro, né? Você quer que eu colher um colchãozinho pra você? Vou colocar meu colchão Não Gente, vocês podem dormir juntos, ué Eu não vou dormir no meu quarto que ele Não, vamos dormir juntos Não, vamos dormir não Não divido o quarto Ó, Vinha, você for jogando o lugar lá Não, porque tem outra pessoa aqui Não vou dormir no meu quarto que ele Ele tem um quarto pra dormir com outra pessoa Que não vai ser o meu Vai vir outra pessoa? Vai Homem? Não Ah, tá, vem uma outra menina Você quer dormir com uma outra menina? Eu? É, você vai dormir com uma bebida Eu não quero dormir com eles Eu não tô entendendo Olha só, essa briga vai dar em casamento, tá? Esse é o seu colchão Eu não vou, mano Esse é o seu colchão Porque você vai levar pro outro quarto Pode ir Pra você eu dormir lá Não Eu vou dormir aqui Olha só, fim da discussão, ok? Ela vai ficar lá onde as coisas elas estão E eu vou dormir aqui Ai, gente Eu que aviso, pelo amor Eu vou roubar, então eu vou ficar Seu quarto? Então seu quarto, gente Você não vai roubar seu quarto Seu quarto, você pode ficar com ele Eu vou ficar onde? No seu quarto Bom, fizemos uma mini pausa para almoçar Enquanto chega... Gente, se namorar, olha Olha que cara boa Só preciso deixar vocês com vontade Chegamos bem na casa da Ingrid, né? Com comida É assim que se conquista uma pessoa Gente, que recepção calorosa, né? Que recepção incrível Que recepção deliciosa Olha lá, tá sentada na... Nossa, gente Cadê a comida? Tá aqui embaixo É só uma comida Peguei cebola Maranhão Eu não vou de salada, véi Eu como só frango e arroz Ai, eu amo cebola Eu como a cebola Só a cebola, se der Tadinha do seu noivo, né? Olha só quem tá por aqui Abriu o solzão, galera Primeiro dia de mansão A mansão tá feliz que a gente veio pra cá, velho A gente ia passar uns dias super legais, entendeu? Nossa, não tô conseguindo abrir hoje Tanto soco Calma aí Enfim, gente Vamos finalizando esse vídeo por aqui Daqui a pouco tá chegando mais gente Por enquanto vocês só sabem Tá eu, a Ingrid e o Igor aqui E que daqui a pouco vai chegando mais gente Só que vocês só vão ver no outro vídeo Que eu vou começar daqui a pouquinho, cara Senão esse vídeo vai ficar muito grande, tá ligado? E eu quero que vocês deixem, tipo, vários vídeos de tudo que vai acontecer aqui com a gente Então é isso Acompanha a gente nas redes sociais Porque a gente vai postar muita coisa pra vocês nos próximos dias E vocês vão curtir demais, tem certeza Demorou? Um beijo Até amanhã Tchau